Hoje o nosso tema é o tema artrogripose e aqui a gente vê uma série de crianças e adultos com artrogripose e alguns com deformidades bastante severas, provavelmente por não tratamento, falta de tratamento ou por um acompanhamento e um segmento bastante grave. Então vamos iniciar falando sobre o que vem a ser artrogripose. Tem uma origem grega esse nome, de artroarticulação e gripe de encurvada. Então nós teremos, isso não é na verdade um diagnóstico, isso são sinais clínicos. Então faz parte, está presente em algumas síndromes que nós vamos ver agora durante a nossa aula. Então o significado é a limitação desses movimentos, pacientes eles se apresentam desde a fase do nascimento com limitação dos movimentos, com contratura articular. Ela não é uma doença progressiva, é uma doença que ela está presente já desde o nascimento e a doença na verdade ela não é progressiva. Mas as deformidades se não tratadas de maneira adequada e de forma precoce, elas vão levar, elas sim, as deformidades acabam sendo progressivas, como vocês viram, casos bastante graves no nosso primeiro slide. Então esta, ele está associado a diversas entidades clínicas, que tem uma evolução e histórias naturais conhecidas e que apresentam em comum a limitação do arco de movimento articular dessas crianças, já desde o nascimento. Nós observamos aqui já na pintura, no Museu do Louvre, você tem um paciente aqui sendo uma pessoa que tinha artrogripose, mostrando deformidades na mão, deformidades no membro inferior, já relatado então em 1642. Em 1841, Adolf Otto fala sobre o monstro humano, falando sobre as extremidades encurvadas. Chanse, em 1897, começa a dar uma denominação como, ou descreve como contraturas múltiplas congênitas. Stern, em 1923, fala sobre a descrição de quatro casos de uma síndrome que se caracterizava por contraturas e deformidades articulares nos quatro membros. Em 1932, nós encontramos Sheldon fazendo um relato similar e dando uma denominação de amioplasia. Já por volta de 1970, Fischer relata necessidade de algumas associações para fechar o diagnóstico de artrogripose múltipla congênita. Em primeiro lugar, é importante que nós saibamos que esta é uma doença rara. A frequência dela, vejam que tem uma incidência de um a cada mil nascidos vivos. Claro que essas incidências variam de acordo com o local onde foi feito esse trabalho, mas encontramos desde um para cada mil, seis a oito para cada mil, desde que analisados formas, desde formas mais brandas, até as formas mais complexas. Ou seja, quando você tem alguma limitação, alguma contratura articular presente no nascimento. Estarelli, em cada 200 nascidos vivos, ele relata que apresenta formas clínicas isoladas de contratura articular. E aqui nós vemos um caso com, vejam que as extremidades comprometidas. E quanto à etiologia? Se especula que várias possibilidades do ponto de vista de relações etiológicas, mas ela ainda permanece desconhecida. Existe relação com movimentos do feto, por exemplo, por assinesia, ou seja, aqueles bebês que têm algum tipo de restrição, ou têm dificuldades de movimentação ou mau posicionamento na vida fetal, e que isso poderia ser uma das causas que gerassem, que estivessem ligadas à etiologia. Alterações não relacionadas ao período embrionário, mas secundários à restrição dos movimentos do período fetal. Isso após oito ou dez semanas já da vida intrauterina, quando é fundamental para o desenvolvimento das articulações, desde a fase uterina, é fundamental que haja movimento, que haja espaço e movimento para que o bebê se movimente dentro da parte uterina. E isso, de alguma forma, acaba sendo restrito, pode ter alguma relação na gênese desse problema. Então, nós temos também fatores relacionados, então, a essa diminuição do movimento fetal. Nós temos anormalidades da estrutura ou da função nervosa, pode ser uma das causas. Anormalidades da estrutura ou da função muscular, ou seja, pode afetar a parte nervosa, pode ser alguma anormalidade do ponto de vista do desenvolvimento dos músculos, ou anormalidades do tecido conjuntivo, pode ser uma limitação no espaço que esse bebê se encontra intrauterino, comprometimento vascular desse útero e ainda doenças maternas. A clínica para esses pacientes, o que nós vamos encontrar do ponto de vista clínico nesses pacientes? Acomete múltiplas articulações, pode acometer múltiplas articulações. Contraturas, elas já estão presentes, já o nascimento, essas crianças já apresentam essas contraturas e que são visíveis ao exame do recém-nascido. Podendo ter um padrão generalizado, ela não tem o caráter progressivo, como nós já comentamos antes. E a inteligência desses pacientes, em grande parte, ou na maioria das vezes, ela se encontra anormal. É uma inteligência anormal. O retardo mental, esse sim, não que não possa existir. Ele pode existir, mas ele, quando se encontra, ele é raro. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e isso é comum acontecer nessas crianças, elas têm dificuldades com relação ao seu desenvolvimento neuropsicomotor. E a maioria não tem uma relação genética, a maioria não tem uma causa genética. Vejam aqui, a gente está vendo a doutora Judith Hall, que é uma canadense, trabalha em Vancouver, fez seus trabalhos mais de 40 anos à frente. Ela é uma pediatra geneticista e ela, aqui ela está sendo laureada por esse trabalho, 40 anos à frente dessas doenças ligadas a doenças congênitas e com grande contribuição na área de artrogripose. E a doutora Hall, ela, por volta de 1985, então, era um centro, esse centro, então, de referência, em Vancouver, ela conseguiu classificar, ou ela propôs uma classificação, conforme está mostrado aqui, em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Vamos ver o que tem nesses tipos, de acordo com o envolvimento e os exemplos onde que nós podemos encontrar. Então, nós temos no tipo 1, principalmente, o cometimento, então, o envolvimento dos membros. Então, nós temos, em casos de amioplasias, como exemplo, amioplasia, que é a forma mais comum, aracnodactilia, artrogripose distal, tipo 1, e sinostoses. E ela classificou como tipo 2, quando tem alterações dos membros e também de outras áreas do corpo. Então, aqui nós teremos os exemplos de osteocondrodisplasias, de pitirígio múltiplo, pitirígio poplítio, e pitirígio, né, são aquelas, aquelas, formação daquelas pregas, né, cutâneas importantes, a gente vai ver isso durante aqui a nossa aula, nossa apresentação, e a síndrome de Freeman-Sheldon. Então, síndromes também vocês vão encontrar aqui nesses tipos, nessa classificação. E o tipo 3, ela classificou quando existe alterações, veja, em termos de gravidade, né, obviamente a classificação vai levando em termos de gravidade, quando você tem comprometimento, então, dos membros, e além do comprometimento dos membros, você vai encontrar nesses pacientes comprometimento também e alterações, né, do sistema nervoso central. Aí pode estar associado, né, por exemplo, em anomalias cromossômicas, em pitirígio múltiplo letal, e na síndrome alcoólica fetal. Agora, ainda levando em consideração a classificação de Hall, de 85, nós temos aqui a divisão, então, desses três principais tipos. Então, nesse grupo 1, nós temos as contraturas articulares congênitas, com envolvimento primário dos membros, como nós falamos. O grande exemplo aqui é a mioplasia e a artrogripose distal. No grupo 2, né, nós temos as contraturas articulares congênitas múltiplas e o envolvimento também de outras partes do corpo, como falamos. E, nesse resumo aqui, o grupo 3 são as contraturas articulares congênitas, aí quando associada a alterações ou disfunções do sistema nervoso central. Aqui nós temos também uma outra classificação, também bastante utilizada, que é a classificação de Goldenberg, de 1987. E ela fala quanto ao envolvimento e as principais características desses pacientes. Então, quando existem quatro membros envolvidos, né, o primeiro caso aqui nós teremos com os quatro membros envolvidos, em casos de amioplasia, na aracnodactilia, na síndrome de Larsen e na síndrome unha-patela. Nós vamos mostrar isso, não se preocupe, porque nós vamos mostrar isso em detalhes agora nos próximos slides. Quando existe envolvimento, um segundo grupo com o envolvimento das mãos e pés, onde, eu peço desculpa se sabe que eu estou saindo de uma gripe, mas ela não está querendo me deixar assim tão fácil. Artrogripose distal, nesse caso onde desenvolve, onde nós temos envolvimentos, então, de mãos e pés, então nós temos os casos da artrogripose distal e a síndrome de Freeman e Sheldon, bem como a síndrome de Moebius. E pitirígio, que são aquelas pregas cutâneas importantes, é outro grupo aqui classificado por Goldenberg, como terceiro grupo, onde nós temos o pitirígio múltiplo e o pitirígio poplítio. E as sinostoses, quando esses pacientes apresentam também sinostoses, nós temos os exemplos da sinostose úmero-radial e a síndrome de Nigger e Piongman. Bom, o que nós temos mais aqui para falar para vocês sobre esses grupos, esses quatro grupos de Goldenberg? A divisão em grupos vai se basear na anamnese, feita através da anamnese, na coleta da história, bem como do exame clínico desses pacientes. E nós vamos ter, então, a classificação clínica das síndromes artrogripóticas nesses quatro grupos, conforme nós apresentamos na tabela anterior. O grupo 1 é o grupo da artrogripose generalizada, ela acomete os quatro membros. O grupo 2 é da artrogripose acometendo as extremidades, principalmente mãos e pés. O grupo 3 é da artrogripose quando associada ao pitirígio. E o grupo 4 é quando nós temos síndromes de sinostoses, como nós comentamos anteriormente naquele quadro. Vamos passar, então, agora a avaliar o primeiro grupo. O primeiro grupo é daqueles indivíduos que têm o acometimento dos quatro membros. Então, a gente observa o comprometimento de membros superiores e inferiores. Então, a mioplasia ou artrogripose clássica é onde nós teremos esse agrupamento, no caso, então, no grupo 1, da generalizada. Esta é a forma mais comum. Ela atinge um terço de todos os casos de artrogripose. E a etiologia também é desconhecida e a incidência é esporádica. A avaliação anatomopatológica da estrutura muscular vai nos mostrar substituição do músculo estriado por músculo fibroso ou por tecido adiposo. Por um tecido fibroso ou um tecido adiposo, no lugar de você encontrar os músculos, você vai encontrar uma grande quantidade desses tecidos, fibro ou adiposo. E lesões musculares, elas têm essa característica de não serem lesões progressivas. Sem comprometimento cognitivo, na maioria das vezes, esses pacientes são pacientes que têm uma inteligência normal ou até mesmo acima da média. E a redução da massa muscular é observada, conforme a gente já havia comentado, por alteração e substituição ou no local dessas nós encontramos tecido fibroso e adiposo. E contraturas articulares envolvendo os membros superiores e inferiores, ou seja, contraturas articulares múltiplas. Os membros têm um aspecto fusiforme, não há um pregamento cutâneo articular normal, muitas vezes você, porque essas articulações se encontram em posições que são anômalas, então você não vai, se for comparar com uma criança normal, com as pregas cutâneas de uma criança normal, você vai ver a ausência de pregas ou pregas em locais que não são os encontrados de forma costumeira. Mas nas áreas acometidas, conforme a gente comentou. E mangiomas da face também é observado em muitos dos casos. 46% desses casos, do grupo 1, eles acometem tanto os membros superiores quanto os membros inferiores. 43% acometem apenas os membros inferiores. E o que é mais raro nesse tipo, que tem um percentual menor no grupo 1, são aquelas que envolvem apenas os membros superiores. Ainda dentro, no grupo 1, que acomete os quatro membros, essa clínica, nós vamos ter contraturas, limitação da ADM, ou seja, do arco de movimento desses pacientes, nos membros superiores, inferiores e também na coluna. E isso dependendo, conforme a gente comentou antes, a qual subgrupo ele pertence. Se ele está em grupo, que acomete os quatro membros, ou então, é mais raro que acometam só os membros superiores. Nos membros superiores, os acometimentos mais acometidos, funcionalmente, eles são bastante limitantes para o paciente. A diminuição é importante da força motora e da rotação lateral e dos abdutores. Já os ombros, como vocês podem observar aqui nesse aspecto, nesse bebê, vocês observam que os ombros se encontram caídos, nesse aspecto caído, e rotados medialmente os cotovelos em... Ou em flexão ou em extensão. Aqui nesse caso, nós vemos os cotovelos em extensão. Certo? E nós vemos também os punhos, que geralmente estão, observem aqui, numa posição em flexão. As mãos também com distintas deformidades. É bastante comum o fato do indivíduo ter o polegar empalmado. Isso também limita a função desses pacientes e deve ser tratado. Extensão da metacarpo falângica do segundo ao quinto dedos e semiflexão das interfalangianas. Esse é o aspecto que a gente consegue observar aqui na mão. Então, o polegar em uma posição empalmada. Esse aqui até não está tão... tem os mais graves ainda. E aqui esse aspecto da metacarpo falângica estendidos e a flexão das interfalangianas, conforme a gente observa aqui. Deformidade mais comum em extensão. E como tratar esses pacientes? O tratamento geralmente é com fisioterapia, de forma já precoce. Muitas vezes são necessárias, obviamente, cirurgias e a utilização, a ortetização, a utilização de órteses para manter e corrigir as posições, para manter aquilo que foi conseguido, tanto na parte cirúrgica como no trabalho da própria fisioterapia. Ou seja, e isso vai fazer com que esses indivíduos melhorem, para que eles tenham uma melhora na sua vida adulta. Vejam que aqui a gente vai chamar atenção para um dos pilares, né? Eu já vou fazer essa chamada já no início da nossa apresentação, que é quando a gente chama atenção para que somente a fisioterapia não vai resolver o problema desses pacientes. Somente a ortetização também não vai resolver o problema do paciente. Cirurgia de forma exclusiva, simplesmente pensar que basta o cirurgião operar e o paciente vai ficar bem, também não resolve o problema desses pacientes. Nós precisamos de um trabalho conjunto, onde a gente consiga fazer de forma integrada essa abordagem que envolve o tratamento com a fisioterapia, com a manipulação, com a aumentar, procurar aumentar a amplitude de movimento, muitas vezes, ou utilização muitas vezes de gesso, muitas vezes utilização de órteses, que vão sendo cada vez mais trabalhadas para aumentar a amplitude de movimento. Às vezes, às vezes, existe a necessidade de cirurgias, de procedimentos, de tenotomias, de capsulotomia, enfim, que procurem fazer com que haja um posicionamento da estrutura em uma posição mais funcional. E isso deve ser mantido com as órteses também. Então, é um trabalho conjunto desses três elementos. Eu vou chamar a atenção disso, vou lembrar para vocês mais uma vez, então, que é fundamental instituir isso de forma precoce. Porque se não for feito isso de forma precoce, nós poderemos e teremos, com certeza, deformidades articulares que vão progredindo pela falta do tratamento e ficando cada vez mais difícil o seu tratamento. Então, existe paciente, a gente sabe, nós estamos no Brasil, olhando para o nosso meio. Muitas vezes, os pacientes, eles, em lugares mais ervos, mais distantes, não têm acesso ao atendimento médico mais adequado e ortopédico. E, muitas vezes, esses pacientes, eles são postergados o seu tratamento até que ele seja levado para um centro maior. Às vezes, pode demorar meses e, muitas vezes, anos, esses pacientes já chegam com deformidades tremendamente grandes porque não foram tratados de forma precoce. E aí, fica muito mais difícil o prognóstico para a vida desses pacientes. E a vida própria do paciente porque ele fica muito mais dependente dos familiares, fica muito mais dependente daquelas pessoas que o cercam porque as deformidades articulares acabam sendo muito limitantes. E, se você tratar de forma precoce, com essa forma de abordagem multidisciplinar, de abordagens necessárias que venham a ser feitas com tratamento, com a fisioterapia, com a parte ortopédica, com cirurgias, com a parte de órtese, você consegue colocar esses membros em posição mais funcional e esses pacientes conseguem ter uma sobrevida, uma qualidade de vida melhor e uma maior independência para fazer as suas atividades. Veja ainda, nós aqui estamos dentro desse grupo 1, nós temos o comprometimento desses membros inferiores, agora, avaliando os membros inferiores, é um comprometimento que é variável. A maioria apresenta deformidade em rotação lateral dos membros inferiores e variação conforme o tipo, também, neurológico. O quadril, vamos ver com relação à parte de quadril. Muitas vezes, esse quadril se encontra em uma posição em flexão, às vezes, também em flexão e em adução, e pode estar luxado. Lembre que nós podemos, sim, ter quadris, luxações do quadril, fazendo parte desse quadro de comprometimento articular na artrogripose. Então, ele pode estar luxado em 35% dos casos dos afetados, ou seja, em cada três pacientes, você pode encontrar um paciente com problema no quadril. Então, você deve investigar e avaliar o quadril desses pacientes. Os pés com contratura, muitas vezes, com contraturas importantes de partes moles, deformidades em talo vertical, e isso dificulta muito o posicionamento e o tratamento desses pés. Então, é necessário todo um tipo de trabalho para tentar fazer a correção desses pés. Então, o talo pode estar vertical, pode ser um talo oblíquo também. E, muitas vezes, a gente vai encontrar esse tipo de pé, com um pé equino-ovário, corresponde com porções equinas, com a parte, com a adução também na parte do antepé, e além do comprometimento também dos dedos desses pacientes. A coluna pode ter curvas rígidas e ter padrões também congênitos, paralíticos, ou características de uma escoliose idiopática, ou seja, também pode comprometer a coluna dessas crianças. E o tratamento? O tratamento, mais uma vez, é um tratamento multidisciplinar e que deve ser feito de uma forma precoce. Abordagem ortopédica, corrigir deformidades, fixar e propiciar mobilidade precoce nesses pacientes, com a fisioterapia, e órteses devem ser indicadas para manter as posições, para corrigir, para ir ampliando essas correções. Enfim, é esse o que se pode fazer nesses pacientes. Ainda no grupo 1 de artrogripose generalizada, nós temos a síndrome de Larson. Então, o que nós temos? Quais são as características na síndrome de Larson? Nós temos, a principal característica é a luxação congênita de articulações de grande porte, como, por exemplo, articulações do joelho, luxadas, articulação do quadril luxado. Então, aqui, veja esse posicionamento desses joelhos. Cotovelos também podem se apresentar de forma luxada. Grande flexibilidade ligamentar desses pacientes. Um desmorfismo, observem aqui, existe um desmorfismo facial. Observem que a fronte aqui, ela é alargada. E existe um aplanamento aqui da ponte nasal. E deformidades congênitas nos pés. Observem aqui. No caso, pés também equinovaros. Pé em serpente. Aqui nós temos um exemplo de pé em serpente. Observem aqui um talo verticalizado. Bastante oblicuado aqui. Vejam essa posição do talos aqui, numa direção. Depois aqui a parte do navicular em outra direção. E aqui o alinhamento do primeiro raio aqui em outra direção. Então, dá esse aspecto sinuoso aqui, que vai formar esse aspecto. Isso aqui é a mesma imagem. Aqui a imagem clínica. Aqui a imagem radiográfica desse pé, desse paciente com síndrome de Larson. Então, a parte também dos metatarsais e metacarpais, eles podem... Então, veja na parte metacarpal, você tem também alterações. E alterações também nos dedos dos pés, que são encurtados. A coluna vertebral, nós podemos encontrar com instabilidades vertebrais. E o tratamento ortopédico, mais uma vez, é a estabilização dessas articulações e a correção das deformidades. Agora, temos uma outra síndrome, que é a síndrome unha-patela. Então, essa síndrome unha-patela, ela também está dentro desse grupo 1. E vamos ver quais são as características principais desses pacientes. Então, múltiplas displasias acometendo as unhas. Então, a gente deve fazer a avaliação clínica das unhas desses pacientes. Observe no pé, aqui também na parte da mão. Os joelhos e quadris costumam também, e cotovelos, estar comprometidos nessa síndrome. E essa síndrome unha-patela, essa tem um padrão hereditário autossômico dominante. A relação aqui com o grupo sanguíneo, a BO, e a sinal clínico mais comum é essa displasia unguial, que ela está presente em 98% desses casos. Então, com mais acometimento dos quirodáctilos, e mais grave ainda na parte do polegar desses pacientes. Ainda dentro da parte da síndrome unha-patela, nós vimos a parte superior, agora vemos aqui com relação ao joelho, o que nós podemos ter? Nós podemos ter uma ausência, radiografando-se o joelho, podemos ter uma ausência da patela. Por isso, a síndrome unha-patela, ela pode estar ausente ou pode estar bastante hipoplásica, ou seja, pouco desenvolvida. E a instabilidade patelar, esses pacientes, ou pela falha da patela, ou por uma patela também pequena, pode apresentar uma instabilidade importante da fêmea patelar. Luxação patelar, ou às vezes luxação do próprio tendão em si, dificuldade funcional. Então, muitas vezes que o tratamento de indicação é cirúrgica. O cotovelo apresenta o ângulo de carregamento aumentado e pode haver luxação da articulação da cabeça do rádio, e o capítulo entre a cabeça e o capítulo estarem desalinhados. Desculpa. A asa do helíaco, ela é proeminente, 75% dos casos desse paciente com síndrome unha-patela, e com aspecto de orelhas de elefante. E com tratura dos dedos, joelhos, pitirígio anticubital, deformidade nos pés, pigmentação da íris, enfim, tudo isso é que forma essa síndrome unha-patela. Na vida adulta, eles podem desenvolver uma nefropatia, esses pacientes, então temos que estar preparados, e inclusive podendo chegar à insuficiência, perda da sua função renal, com insuficiência renal. Agora vamos passar para o grupo 2. Então, o grupo 2, na classificação, é aqueles onde nós temos a artrogripose acometendo as extremidades, principalmente as extremidades mãos e pés. Então, nós temos aqui a chamada, então, artrogripose distal. Então, as deformidades que vão acometer, aqui a parte, as mãos, extremidades membros superiores, e as deformidades nos pés, com contraturas predominantes nesses dois locais. Então, nós temos dois grupos, nós temos o tipo 1, onde há o envolvimento somente das mãos e pés, onde existe também um padrão autossômico dominante, que esse está relacionado ao cromossomo 9. E o envolvimento de outras articulações é bastante raro. As deformidades da mão é mais característica, com dedos flexionados, aqui mais uma vez, e podendo ter o polegar empalmado, uma posição até mais. E, além disso, segundo o Goldberg, há quatro características dessas mãos. Desvio ulnar dos dedos. Desvio ulnar dos dedos no nível da metacarpo falange. Deformidades em flexão da metacarpo falange e interfalange, interfalangeanos. E a região palmar, numa posição em cúpula, e uma prega palmar transversa. E a quarta elemento é o polegar fletido, aduzido e com limitação, como a gente pode ver aqui. O tratamento deve ser conservador precoce, e se necessário, se não evoluir de forma adequada, como sempre, você parte para os procedimentos cirúrgicos, como alongamentos, capsulotomias, enfim. Aqui ainda, nós agora falando no grupo 2, na classificação, nós temos a artrogripose distal. Agora, do tipo 2. Nós falamos anteriormente no tipo 1 e agora no tipo 2. O tipo 2 não tem anomalias viscerais e tem capacidade cognitiva normal. Nesses pacientes, há deformidades em associações com as mãos e nos pés, como vemos aqui. Pode existir fenda palatina, língua pequena, abertura limitada da boca nesses pacientes, malformações faciais, baixa estatura, anomalias vertebrais. Tudo isso é o que nós podemos encontrar nesse tipo 2. A capacidade cognitiva, já nesse caso, no tipo 2, ela pode estar comprometida. Lembra naqueles casos raros, em que poderia haver alterações da capacidade mental? Esse é um dos casos, no tipo 2, no grupo 2. Pacientes podem ser subdivididos ainda em artrogripose distal, tipo 2A, 2B, C, D e E. Ou seja, cinco subtipos. Então, no A, nós temos, também chamada síndrome de Gordon, com camptodactilia, pé torto congênito e fenda palatina. No tipo 2B, nós temos grave pé torto congênito, dedos afilados e lisos das mãos e desvio unar. No tipo 2, o terceiro tipo, que é o C, nós temos pé torto congênito e dedos e martelo. Já na artrogripose, no tipo 2D, nós teremos deformidades complexas das mãos, pés e agora com comprometimento da coluna vertebral, com escoliose nesse tipo D. E no tipo E, no último subtipo, então é a artrogripose distal do tipo 2E. Nós temos flexão do punho, hiperextensão da metacarpo falângica e a flexão das interfalangianas proximais. Agora, ainda no grupo 2, nós temos um outro síndrome aqui que nós chamamos a atenção, que é a síndrome de Freeman-Sheldon. É aquela que aparece aqui com o menino, esse aspecto tipo de assobiando, assobiando aqui. Então, nós temos a característica face do assobiador, deformidades nas mãos, nos pés e na coluna. Os olhos, eles se apresentam encovados, epicanto, estrabismo, então tem alterações nos olhos, tem alterações na face, o nariz pequeno, suco profundo no queixo e em forma de H, a boca pequena e os lábios parecendo estar assobiando. Então, essa imagem aqui é bastante característica da síndrome de Freeman-Sheldon. Deformidade nas mãos são comuns nesse paciente, observe aqui as deformidades ao nível da mão, são comuns com campo dactilia, desvio lunar dos dedos, as metacarpo falângicas fletidas e extensão limitada das interfalangianas, e extensão limitada, e as interfalangianas, elas, as proximais podem aparecer fletidas, podendo ter deformidade em colo de cisne, nos dedos. O polegar pode estar fixo numa posição também de adução e rigidez da metacarpo falângica e da interfalangiana. Isso é o comprometimento do polegar, o polegar infelizmente não está mostrando nessa imagem aqui. Mas está descrito, equinovaro, com relação ao pé, equinovaro está presente em 80% de casos nesses pacientes e é resistente ao tratamento conservador. Então, a inteligência desses pacientes, com essa síndrome aí parecida com a soviou desses pacientes, a síndrome de Freeman, a inteligência desses pacientes é normal e eles costumam ter baixa estatura. Veja agora aqui, já entrando no grupo 3. No grupo 3 da artrogripose múltipla congênita, nós temos artrogripose associada a pitirígio. Então, essa palavra pitirígio, ela é uma palavra de origem grega que significa pequena asa. Então, o sinal clínico são essas membranas ou essas pregas cutâneas ao longo das articulações. Isso pode ser localizado ou generalizado. Localizado, por exemplo, no pescoço do clipe ou feio, como nós estamos vendo aqui, na região antecubital e na síndrome, na síndrome unha-patela, como nós vimos, que também pode ter pitirígio. Generalizado tem este como o sinal mais comum na avaliação do paciente. Então, pode ser localizado ou generalizado. Aqui nós temos o síndrome do pitirígio múltiplo agora. Então, isso que nós estamos comentando. Vocês observem esse aspecto dessas pregas cutâneas que parecem pequenas asas. Aqui também a gente observa essas pregas na região poplítia. Nós temos casos que mostram bem mais, ainda mais claras essas pregas, como vocês estão vendo aqui. Então, vários pitirígios de distribuição variável e nem sempre estão presentes no nascimento, mas com o desenvolvimento da criança, cada vez mais essas pregas vão também se desenvolvendo. Então, e você pode ter como deformidade mais comum o comprometimento da coluna desses pacientes. Então, vocês vão encontrar escoliose nos pacientes, resistente ao tratamento conservador e se houver defeito na ossificação ou segmentação vertebral. Os pés, o que nós encontraremos nos pés? Alterações comuns, por exemplo, principalmente o talo vertical. E nas mãos, deformidade nos dedos. Também são indivíduos que costumam ter uma estatura baixa, esses indivíduos com a síndrome do pitirígio múltiplo. E a inteligência desses pacientes é uma inteligência normal. No grupo 3, ainda, na síndrome do pitirígio, nós temos uma outra síndrome, que é a síndrome do pitirígio poplítio. Olhem aqui a região poplítio desse paciente, uma grande prega, que vai lá da região inguinal até o nível do tonuzelo. Então, vejam, a síndrome do pitirígio poplítio é uma síndrome fácil gênito poplítia. Ela, os pitirígios esses estão, conforme a gente mostrou aqui, nessa região poplítia. Pode haver anomalias nos genitais desses pacientes. A origem já acontece no nascimento. E a banda de fibrose em seu interior pode se estender desde o isquio, conforme eu falei anteriormente, e vai até o pé, até o calcânio. E estruturas vasculares, elas estão mais profundas do que a parte nervosa. Então, a gente tem que cuidar muito nesses pacientes. Quando vai se fazer o tratamento das deformidades, de flexo, por exemplo, desse joelho, quando vai se fazer algum alongamento, a gente tem que ter o cuidado com relação ao alongamento para não provocar lesões nervosas, porque, então, muitas vezes nós temos que ter esse cuidado e, às vezes, é necessário fazer cirurgias com encurtamento também ósseo, quando você está fazendo a cirurgia, para não colocar as estruturas nervosas sob tensão demasiada e provocar uma lesão nervosa nesses pacientes com o tratamento. E chegamos agora ao quarto grupo. O quarto grupo é o grupo das síndromes de sinostoses, ou seja, de ossos e articulação. E articulações, nós temos como características desse grupo, fusões cartilaginosas ou ósseas, que aparecem nesses pacientes, os sinais clínicos que estão presentes, a ausência das pregas cutâneas normais e a hipoplasia muscular e limitação do arco de movimento desses pacientes. Então, o diagnóstico deve ser feito, o diagnóstico diferencial da mioplasia, que é aquela forma mais comum. E agora vamos passar para os exames. Os exames que nós podemos pedir, que tipo de alteração nós podemos encontrar nos exames desses pacientes. Então, vejam, por exemplo, exames laboratoriais, muitas vezes CPK, análise cromossômica, velocidade de condução nervosa, você pode encontrar esses exames normais. Ou, às vezes, com pequenas alterações. Biópsia muscular, provavelmente alterações neuropáticas, 90%, você vai se encontrar isso, e alterações miopáticas, 7%. Mas essas biópsias, muitas vezes, tem muitos serviços que até não costumam solicitar essas biópsias, porque a forma de tratamento não vai alterar em termos do tratamento para esses pacientes, em termos de alongamentos e as cirurgias, quando capsuloplastia e tendinoplastia, enfim. E mesmo porque a técnica para fazer uma biópsia muscular que seja realmente efetiva, ela tem que seguir todo um ritual que muitas vezes não é seguido e aí você pode ter nesses exames sinais e alterações nessa biópsia muscular, por não seguir de forma adequada a coleta do exame. Então, assim, os princípios dos tratamentos. Agora voltamos mais uma vez àquilo que eu já comentei lá no início do nosso encontro de hoje, os princípios de tratamento. Então, fisioterapia deve ser precoce. Então, você observou, tem alteração, tem articulações contraturadas, limitação de movimento, posições anômulas, já desde o nascimento dessas crianças, já iniciar de forma precoce com fisioterapia, acompanhada com o uso de órteses. Não adianta também fazer a fisioterapia, ter a órtee, se comprar, fazer a órtee sob medida, enfim. E aí os pais não... é muito importante o papel da família no tratamento desses pacientes. Para levar para fisioterapia, para trazer, para também complementar. Muitas vezes você pode orientar os pais que estão muito mais tempo junto com essa criança, ou com a avó, enfim, quem fica mais tempo com a criança. Muitas vezes as orientações são bastante úteis no sentido de que essa pessoa também esteja engajada e que ela se sinta também responsável pelo futuro dessa criança, ou seja, com a participação que essa família vai ter. Então, não adianta a família levar lá no início. Isso é um tratamento para longo tempo. Então, principalmente durante a fase de desenvolvimento, na fase de crescimento dessa criança. Então, se a família simplesmente leva no início, sabe e começa a tratar, mas cansa, vamos supor, desanima, não dá continuidade, abandona o tratamento. Isso no nosso meio não é raro. A pessoa comprou a órtee, mas não se adaptou, mas não conseguiu marcar com o doutor, mas não voltou. Aí abandonou. Volta depois quando a criança já está com deformidades extremamente muito mais graves e aí para tratamento é muito pior. Então, é importante que a gente consiga o engajamento dos familiares e até mesmo com orientações de como colocar essas órtees, de como muitas vezes trabalhar também, procurar ganhar amplitude de movimento, tira da órtee, trabalha também. Porque muitas vezes se fica, aqui no Brasil, a gente fica muito dependente de um sistema de saúde, que a ambulância venha, que leve o paciente até o centro de terapia. Esse paciente passa um tempo enorme em casa, no trânsito, indo, voltando e de repente lá no lugar que ele vai ser tratado, meia hora, uma hora de tratamento, claro que não é todo lugar que é assim, e esse paciente volta de novo e fica mais 23 horas, que ele poderia aproveitar melhor esse tempo para tratamento. Então, os familiares que estão juntos, eles podem fazer isso também durante o dia. liberação precoce das partes moles, então também a parte, muitas vezes precisa, o cirurgião, fazer uma abordagem específica em qual lugar que estão essas lesões, quais são as lesões de membro superior ou de membro inferior que esse paciente tenha e fazer todo um planejamento para já começar de forma precoce. um outro elemento também, fazer um planejamento de qual é o melhor momento em termos de crescimento, de deformidades, para atuar em cada uma das áreas, em cada articulação que está comprometida. Também procurar fazer com que vários procedimentos sejam feitos de um mesmo momento nesse paciente. porque se você ficar, se ele tem várias deformidades e você ficar internando o paciente para corrigir de forma separada cada deformidade, vão ter outras deformidades, vão ter outras áreas que vão continuar tendo a sua deformidade e esse paciente vai passar a vida toda dentro do hospital. Então, não pode funcionar dessa maneira. Então, você tem que procurar fazer, juntar esses procedimentos, para que esses procedimentos desaconteçam e quando você já está fazendo esse procedimento, está colocando órtese, está trabalhando com a fisioterapia, você já está trabalhando com um conjunto. Osteotomias, muitas vezes, mesmo você fazendo liberação de partes moles, fazendo tendinoplastias, zetaplastias, alongamento de tendões, muitas vezes não são, capsuloplastias, muitas vezes não são ainda suficientes para corrigir uma determinada deformidade. E aí, você precisa fazer osteotomias, osteotomias ao nível do joelho, enfim, osteotomias até mesmo ao nível do quadril, osteotomias ao nível do punho. E essas osteotomias corretivas devem estar, a gente deve sempre conversar com os familiares a respeito do tratamento e o que se espera com esse tratamento. Não é simplesmente, nós vamos fazer uma osteotomia e o paciente vai ficar bom. Não, existe inclusive, você vai procurar diminuir a deformidade e você vai procurar fazer, já conversando com os familiares, saber que esse paciente, a expectativa dele é que esse osso vai voltar a, por exemplo, você está fazendo uma osteotomia para uma correção de um flexo do joelho, esse paciente, com o passar do tempo, ele tem que ser acompanhado porque vai voltar a formar aquele flexo de novo no joelho. E muitas vezes você tem que fazer uma nova osteotomia. Então, a família não é, ah, não deu certo a primeira osteotomia, né? Se você não comunica a família, a família vai ficar pensando, não, nós já fizemos cirurgia no joelho, se o joelho não melhorou, ah, então é porque não deu certo, né? Não, você então já, quando vai propor a cirurgia, diz, olha, nós vamos fazer essa osteotomia no joelho, mas a tendência é que, de alguns anos nós precisemos, de algum tempo, nós venhamos, venha a ser necessário fazer uma nova reintervenção nessa osteotomia, fazer uma nova osteotomia para corrigir. E assim vai indo e você já planeja isso, já deixa as expectativas para os familiares e também para o paciente, que ele vai se submeter a procedimentos repetitivos. E agora, nós vamos finalizar com algumas intervenções, né, que são possíveis, né, serem realizadas nesses pacientes. Aqui nós estamos falando agora do ponto de vista cirúrgico, né, então, ao nível do punho e da mão desses pacientes, você pode fazer osteotomias em cunha, né, quando você tem um carpo já muito desviado, né, numa posição que não é uma posição, posição de um flexo ou de um desvio, que seja uma posição não funcional, você pode fazer e deve fazer e propor osteotomias em cunha desse carpo para colocar esse carpo numa posição mais funcional desse paciente, né. Então, veja aqui num flexo importante aqui do punho, você pode fazer uma osteotomia, né, com característica extensora, porque você vai retirar uma cunha na parte posterior e com isso vai fazer um alinhamento desse carpo e deixar essa mão numa posição mais funcional. O mesmo acontece ao nível do cotovelo, né, quando a gente tem contraturas nesse cotovelo, muitas vezes é necessário se fazer capsulectomia ou capsulotomia posterior nesse cotovelo, muitas vezes temos que fazer uma trícepsplastia, ou seja, alongamento desse tríceps, né, para que você consiga, né, muitas vezes conseguir uma melhor flexão ou conseguir, né, para você conseguir ter uma melhor mobilidade nesse nível. Então, aqui você observa, depois que você faz esses, por exemplo, com esses procedimentos ao nível da mão, você pode fazer a fixação, até o momento que haja a consolidação dessa osteotomia, aqui nós estamos vendo uma fixação com fios de Kirchner cruzados. E o nível do quadril e do joelho são grandes articulações, aqui algumas considerações são necessárias que a gente faça com relação à parte da luxação do quadril. Essa não é uma aula para a gente entrar a fundo na parte da luxação do quadril, nós temos aulas sobre, que tratam, né, sobre a luxação de quadril, ou alterações do desenvolvimento do quadril e necessidades de osteotomias, sejam essas osteotomias, né, osteotomias para dar um melhor teto ao nível do quadril, ou então osteotomias que propõem um encurtamento, né, quando você tem uma tensão muito elevada e alterações, muitas vezes, em vez de você fazer um rebaixamento aqui e colocar todas as estruturas sob tensão, muitas vezes você pode associar com uma osteotomia de encurtamento, claro que o encurtamento, você vai estar trabalhando com esse paciente numa fase de crescimento, então, tem um lado bom quando você trabalha fazendo um encurtamento, que é do ponto de vista que você vai, essas estruturas não vão ficar sob grande tensão, e do ponto de vista nervoso também, a parte nervosa não vai ser estirada, não vai ter um comprometimento maior, né, devido a uma redução mais abrupta aqui, e provocar lesão nervosa. Então, você faz esse encurtamento, mas você pode controlar com isso, e já prever durante a fase de crescimento desse paciente, em compensar do outro lado, por exemplo, com diminuindo, né, fazendo epifisiodeses temporárias, né, no lado contralateral, também para tentar fazer uma certa equalização aqui. E aqui um fator importante no quadril é que se você tiver um quadril, um quadril que está bem, né, que não está aluxado, e um outro quadril que está aluxado e que ele tem uma boa amplitude de movimento, e não esteja com dor, geralmente não é doloroso, esses pacientes podem viver bem sem você ter que reduzir o quadril do outro lado. Porque muitas vezes você pode ter o quadril do lado que você vai fazer essa redução, que antes era flexível e tudo mais, esse, embora tenha um encurtamento, mas esse quadril se transformar num quadril rígido, né, ou seja, é pior você trocar um quadril flexível para um quadril rígido. Então, você tem que ter essas noções aí com relação ao tratamento ao nível do quadril. No joelho, a contratura no joelho, né, a ausência, muitas vezes você pode ter a ausência do quadríceps, né, isso impede ou pode causar grande dificuldade para a marcha dos pacientes. Então, muitas vezes você precisa trabalhar com, em pacientes, ou se ele tem um flexo também no joelho, você tem que trabalhar com capsuloplastias, capsulotomias na parte posterior, fazer a desinserção, né, dessas musculaturas flexoras do joelho, tanto dos isquiotibiais como do grácio-droquinêmio. Então, você precisa muitas vezes fazer isso, às vezes você precisa fazer osteotomias também, além da parte, de trabalhar na parte capsular e tendínea, né, você precisa também trabalhar com osteotomias, e essas osteotomias, às vezes, conforme a gente já comentou anteriormente, elas podem acabar recidivando e você, e ser necessário você fazer uma reintervenção e fazer uma nova osteotomia para tentar sempre dar uma posição que seja mais funcional para esse membro. E também, esses membros, muitas vezes, já no caso de insuficiência, né, do quadríceps, você precisa utilizar e fazer a ortestização desses pacientes, né, de forma adequada, para que esse paciente consiga ficar numa posição, né, eréteca e permita que ele faça a marcha. Contraturas em extensão devem fazer alongamento do reto femoral, muitas vezes fazer quadriceptoplastias ou quadrícepsplastias. Então, são, conforme vocês estão vendo aqui, né, pacientes com flexão importante, né, e aqui, procedimentos onde você faz ao nível do quadríceps, da musculatura extensora. E agora deixamos na parte final, a parte que envolve o tornozelo e pé, né, e é uma parte muito importante, porque nós precisamos ter um pé, esse pé nesse formato, né, são pés que são muito impróprios, né, depois para a marcha, se a gente deixar esse pé assim, ele não tem nenhuma tendência a resolver de forma espontânea, e não vai também resolver apenas com manipulação e fisioterapia, não vai resolver a questão desses pés. Então, nós vamos abordar um pouco mais profundo a parte do pé, porque o pé é fundamental que esse indivíduo tenha. Talvez não, obviamente, um pé, né, funcional, com a flexão e extensão desse tornozelo, enfim, mas um pé que seja plantígrido, né, que ele seja, que ele consiga apoiar, dar um apoio adequado na marcha desses pacientes. Então, por exemplo, o pé equinovaro, você vai converter isso, né, e um pé rígido, né, e deformado, num pé que ainda que esteja rígido, porém, ele vai ser panantígado e próprio, né, para a marcha desse paciente. Então, de que forma você faz isso? Através da manipulação, né, desses pés, né, a colocação de gessos seriados. Então, semanalmente, você vai, você faz a troca dos gessos e faz a manipulação, e vê como é que está essa pele, protege essa pele, manipula, e vai fazendo a correção das deformidades desses pés. Então, com esses gessos seriados, né, e usando, né, a que é mais utilizada, a técnica utilizada, a técnica, né, de ponsete. E, às vezes, mesmo você fazendo todos esses gessos e tudo mais, tem pés que não conseguem evoluir melhor. Muitas vezes, por um posicionamento inadequado do talus, por um talus oblicuado, ou um talus verticalizado, que impede, né, e alterações, muitas vezes, no navicular, podem impedir a redução desse pé de uma forma plantígrida. E aí, você precisa, obviamente, além das manipulações, além do alongamento do tendão, do calcânio, né, que na parte posterior, além de fazer esses alongamentos, muitas vezes você precisa fazer ainda capsulotomias, você precisa fazer alongamentos das musculaturas que se encontrem bloqueando a correção, e, às vezes, é necessário que você faça em procedimentos ainda mais agressivos, como uma talectomia retirada do talus, né, ou a navilectomia, que é a retirada do navicular, onde você vai procurar fazer, dar condições para que esses pés ainda sejam aí reduzidos para uma posição plantígrida. Bom, só mais um segundo aqui, deixa eu colocar aqui, continuar aqui a nossa gravação, o pessoal que está acompanhando em 360, continuando a nossa aula de atrogripose múltipla, então nós temos a possibilidade, então, de ser necessário fazer uma talectomia, liberação dessas partes moles, com órtese em tempo integral. Aqui, nós vemos, nós falamos do Dr. Ponsetti, que é o idealizador dessa técnica de manipulação com gessos e gessos seriados, então aqui a gente observa o Dr. Ponsetti, observa aqui os tipos de pés, mobilizando esses pés, e a maneira com que você vai semana a semana fazendo, trocando os gessos e mudando, vai fazendo uma modificação das deformidades, ou seja, você não deve fazer uma modificação, já tentar direto no início, a última coisa, talvez uma das coisas que mais nos preocupa quando a gente olha para o pé torto, é a parte quina desse pé, mas é a última coisa a ser corrigida, é o equino do pé. Então, observem aqui, você deve começar com esse pé, fazer um processo de redução de quanto mais distal para proximal. Então, veja, primeiro vai resolver essa porção adulta do pé aqui, dessa adução do pé, aqui, depois, veja que já melhorou aqui na vista de frente, mas ainda não se preocupou aqui, veja que todas essas trocas de gesso, não houve ainda preocupação com fazer a redução final do equino. Mesmo porque, se você tentar fazer uma redução já direta de todas as deformidades do pé já no primeiro gesso, você corre o risco, sim, de fazer uma lesão, no próprio talus em si, porque ele não está na posição ideal para fazer a sua redução final. E, com isso, você pode criar um pé em mataborrão, ou criar alterações, um pé depois também com dor, enfim, que não é o tratamento correto. Então, você vai fazendo as trocas de gesso, vai forçando, até que você tenha um pé no aspecto final e normal depois do procedimento das trocas de gesso. E aí, no final disso, aqui nós vamos ver um vídeo, aí mostrando ainda o doutor Ponsetti, quando atuando, hoje com mais de 90 anos, aqui a gente observa o exame clínico do pé, aí protegendo, e fazendo a colocação do gesso, fazendo a manipulação, veja que nos primeiros gessos, conforme eu falei, até o gesso final. Esse é o aspecto. E depois colocar uma férula, um aparelho de Dennis Brown, que vai manter o que foi obtido, então, na redução, depois da retirada do... depois que foi feita a retirada, então, do gesso. E aqui, às vezes, como a gente já havia comentado, somente com o tratamento gessado pode não ser o suficiente, às vezes, só com o tratamento gessado e com a... que costuma também fazer parte do tratamento, né, da tecla de Ponsetti, nos últimos gessos, você faz, aí sim, a tenotomia do tendão calcânio, e aí faz a correção do equino, e aí coloca no gesso, e aí, então, você já tem um procedimento cirúrgico, já faz parte disso, isso é feito ambulatorialmente, né, e com anestesia local. Agora, existem casos em que, mesmo assim, você não consegue essa redução, existe uma recidiva, ou, né, ou fica isso de forma incompleta, e você precisa utilizar outros tratamentos, né, além dos alongamentos, das capsulotomias, muitas vezes você tem que fazer cirurgias para os sedimentos ósseos, como a talectomia, como a navicolectomia, né, onde você faz a retirada do navicular, e o uso, muitas vezes, né, em pés já também maiores, né, com deformidades, né, mais, você pode fazer uso também de fixadores externos, na tentativa de fazer a redução. Então, aqui nós vemos, retirando o talus, uma talectomia, aqui nós vemos a retirada, né, no caso do navicular, ó, que foi retirado, né, e aqui a utilização do fixador. Então, vejam agora aqui, a gente vai falar sobre a técnica essa, mobilizando, ainda é a técnica de poncete, né, mobilizando e vendo para reduzir esse pé torto, aqui, colocando os primeiros gestos, como a gente havia comentado, procurando fazer esta correção, inicialmente, se vê a importância dos pontos e a boa modelagem desse gesso, e aí o paciente, né, nesses primeiros gestos. E aqui, agora, já nas fases finais, é quando você, nas últimas trocas de gesso, você, o paciente está anestesiado, viu, pessoal, com anestesia local, e aí você localiza o tendão do calcânio, na parte posterior, isso é feito no ambulatório mesmo, aí você faz com bisturi, de forma, né, transcutânea, transcutânea, você faz, aí faz a manipulação. Veja, então, que você liberou o tendão do calcânio e você faz a manipulação, a redução disso, e aí a colocação de mais um gesso. Isso acontece, então, já na fase final, onde você vai fazer a obtenção de um pé plantígrado, que é o que você vai estar vendo aqui, e depois complementado com a colocação, né, da férula, né, que vai sustentar essas rotações, né, do que foi conseguido no tratamento com o gesso. No caso da talectomia, agora, vamos supor que fez toda a tentativa nos tratamentos com gesso, o paciente ainda ficou com, o paciente ainda ficou com, com limitação, continua com as, com o talus, né, verticalizado, enfim, você, aí, a saída é você propor uma, veja um aspecto clínico que o paciente tinha, aí você faz uma incisão que passe pela parte, né, proeminente do talus aqui, e aí você faz a ressecção, né, desse talus, faz, muitas vezes, precisa fazer liberações, capsolectomias diárias, precisando que estejam ainda contraturadas, estejam encurtadas ou contraturadas, e aqui a retirada do talus. Aqui uma talectomia sendo realizada num paciente com a síndrome de Freeman-Shell. Então, esse é o aspecto, né, do pé, e aqui, depois que você faz essa talectomia, você vai fazer a colocação, estabilização desse pé com um pino aqui metálico, como você está vendo aqui, e vai colocar durante um tempo em gesso isso aqui e o pino para manter essa correção ou hipercorreção que você tenha feito depois da retirada do talus. E o outro procedimento é a navicolectomia, que é a retirada do osso navicular, ou seja, então aí você vê que a causa desse mau alinhamento do pé é pela presença do navicular e aí pode ser necessário você ter que abordar e fazer a retirada desse osso navicular. Aqui como a gente observa e depois, aqui como é o aspecto pré-operatório, né, com o navicular e aí depois que você faz a retirada do navicular e aí você tem o alinhamento desse pé e também vai manter esse alinhamento através de fixação com fios transóssicos. E as considerações finais agora dessa nossa apresentação, nós temos que a artrogripose ela está associada então a diversas entidades clínicas, ela não é uma doença, mas ela faz parte, né, de um síndrome onde existem contraturas múltiplas, né, das articulares congênitas, ou seja, que estão presentes, né, já desde o nascimento. ela tem clínica, né, com evolução e história natural conhecidas que apresentam em comum a limitação do arco de movimento articular, a contratura articular, né, não tem caráter progressivo, mas as deformidades, elas, como o esqueleto está em crescimento, elas tendem a se agravarem, sim, né, e estão presentes, então, como falamos, desde o nascimento. ICO-Tratamento se baseia principalmente em fisioterapia, utilização de, de forma contínua essa fisioterapia e precoce, uso de órteses e liberação precoce, né, das partes moles desses pacientes e muitas vezes tendo que ser complementadas com as teotomias corretivas, né, e já orientar os familiares que se espera que haja recidível, ou seja, é um tratamento realmente bastante prolongado. E para finalizar, vou mostrar aqui dois casos de pacientes com artrogripose, aí já na idade adulta e vejam aqui a história desses pacientes. Esse é um paciente brasileiro, ele está dando uma entrevista aqui para a televisão, ele, com essas deformidades enormes, né, o nível da coluna, como vocês viram, esse paciente, ele usa para escrever com a boca, conforme vocês estão vendo aqui, a caligrafia dele, usa para usar o computador e entrar na internet, aqui ele sendo junto com o papo e aqui na formatura dele. Ele fez curso superior e trabalha, ele é contabilista, então, um paciente que a gente poderia dizer que, provavelmente, para chegar nessas deformidades, ele não foi tratado de forma adequada, correta, precoce, e com isso, a gente tem esse tipo de quadro, embora ele trabalhe, além de contabilista, ele também trabalha dando palestras, né, motivacionais para as pessoas que se queixam, né, que, e ele consegue, com todas essas deformidades, consegue chegar até onde ele chegou. Aqui um outro, um outro paciente, vejam, agora esse é um colega nosso, é um médico, ele é um médico, ele é uruguaio, ele é um médico que tem artrogripose, né, um pediatra, aí vocês veem como ele, ele trabalha no dia a dia dele, aí como é que, nas atividades dele, né, de escovar os dentes, fazer a barba, enfim, como é que ele resolve, ele pega o ônibus, né, para ir para o seu trabalho, aqui chegando no hospital para trabalhar todos os dias, aqui, ele atendendo e vendo o prutuário dos pacientes, aqui no tempo do estudo, né, no curso de medicina, e aí o paciente, né, marcando lá o desenvolvimento, né, das crianças que ele atua, aí fazendo a barba, então, exemplo de pacientes aqui no consultório, como que ele, que ele consegue lá usar o estetoscópio, enfim, e o paciente, aí, também em atividades na sua casa, ele mesmo cozinha, então, ele tem uma, uma, uma autonomia bastante grande, né, e aí o paciente está lá, então, são pacientes, na maioria das vezes, como a gente falou, são pacientes inteligentes, às vezes, com inteligência até mesmo acima da média, e é importante a gente observar com relação à evolução desses pacientes. e aí, A CIDADE NO BRASIL